A Gu, Mojuba, a todas e a todos os ancestrais que nos proporcionaram fluidez. Cantos de origem é sobre reverenciar a nossa ancestralidade, sendo ela aquilo que nós vivenciamos ou aquilo que nós temos como filosofia de vida, então eu como angolana, como africana, Cauê como afro-brasileiro, direta ou indiretamente da capoeira e do candomblé, direta ou indiretamente dos povos originários, reverenciando todos esses lugares que fazem parte do nosso universo. Independente de qual etnia ou de qual povo, a gente quer falar sobre a reverência de algum povo, sobre a força daquela ancestralidade. Foi incrível, porque nós nos encontramos aqui em estúdio e por mais que já tivéssemos as bases e umas ideias, as coisas realmente aconteceram aqui. Toda a ancestralidade que ela representa e toda a ancestralidade que eu represento, entrando num funil e virando um show só. Pensar não só em quem iria compor o álbum com músicos, e por também entendermos que são pessoas que iriam contribuir para o Cantos de origem, dentro de um entendimento do que é. Cantos de origem é sobre o coletivo. Música 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 Obrigado.